Salve, salve, galera! Tudo bem? Eu sou o Beto Cavalcanti e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns detalhes sobre o meu set de efeitos para guitarra. Fala, turma. Tudo bem? Bom, primeiramente eu queria dizer que eu espero que todos vocês e seus familiares estejam bem protegidos em suas casas aí, nessa fase maluca que a gente está vivendo atualmente. E queria pedir para você que não é membro ainda, faça sua assinatura. Não custa nada e não esquece de ativar o sininho, dar o seu joinha aí e deixar o seu comentário logo após assistir o vídeo, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui, o meu pedalboard. Essa aqui vai ser a versão 2021 do meu pedalboard, tá? Porque eu estou fazendo a adição desse pedal equalizador aqui, tá? Então eu decidi gravar esse vídeo para poder falar um pouquinho aqui do meu set, como é que eu monto ele. Para você ter aí alguma inspiração para montar o seu de repente, tá? Eu vou fazer depois um review sobre cada um desses efeitos aqui separadamente. Hoje vai ser só um overview, tá? Então eu vou começar compartilhando algumas dicas aí de como é que eu faço para poder tornar a minha vida mais fácil. Primeira coisa é o seguinte, eu já deixo colado o velcro aqui embaixo, tá? Os pedais, esse aqui é um velcro 5cm, tá? Você compra ele no Mercado Livre por metro. Eu comprei 2 metros, deu para colar em todos os pedais aqui e ainda sobrou, tá? Então eu já deixo todos eles com o velcro colado. Alguns, observe que eu colo até aqui na lateral para poder grudar aqui na borda, né? Do Pedal World, da maletinha. Mas enquanto eu não acho a posição deles ainda, eu deixo folhas de sulfite aqui no fundo para poder facilitar eu movimentar eles e encontrar a melhor posição, certo? Então, se você não põe as folhas, ele fica grudando toda hora e fica meio difícil de você encontrar a posição exata, tá? Então, aqui no caso, vamos começar falando da maleta. Essa aqui é uma maleta que eu comprei de segunda mão no OLX. Eu devo ter pago, acho que R$80,00 nela. E é uma maleta até grande, né? Você pode ver que o nosso Pedal World vai ser constituído de 10 pedais mais um afinador. Aqui vai ter uma extensão, tá? Para poder fazer a parte da energia, né? Assim como duas fontes como essa aqui, são fontes de 9 volts, de 1 ampere, tá? Eu já dei uma reduzida aqui no tamanho do cabo dela para não ficar aquele bolinho de cabo enrolado, né? Que ocupa espaço também, tá? Você vai precisar também desses cabinhos aqui, tá? Eu comprei oito no Mercado Livre, são cabos P10, P10 curtinhos, tá vendo? E ele tem aqui a ponta em L, tá? Outra coisa são as extensões para a energia. Eu comprei dois cabos desse aqui. São cabos para estender a energia da fonte para todos os pedais, né? Que você vai ter no Pedal Board. E ele tem aqui uma pontinha fêmea e ele estende em mais quatro pontas macho, tá? Dá para encontrar até com mais, mas eu comprei com quatro. Acabei comprando dois cabos desse. Depois eu percebi que não ia ser o suficiente. Então eu acabei fazendo esse daqui, tá? Fiz mais dois adaptadores desse. Ele também tem uma entrada de fonte aqui e estende para duas saídas macho, tá? Fiz dois desse aqui. Essas peças você compra em loja de eletrônica, é bem facinho de você encontrar e é barato. Outra coisa que é bem importante também é você garantir que você vai ter um espaço decente aqui, né? Para você entrar com o cabo da guitarra no primeiro pedal e sair com o cabo para o amplificador no último pedal da cadeia, tá vendo? Então eu sempre tento deixar o máximo que dá para não ficar tendo problemas aí com o aperto na hora de ligar o instrumento, né? Então vamos falar aqui agora sobre a sequência dos pedais no set. O primeiro pedal aqui vai ser o AB Switch. Esse aqui é um pedal que eu mesmo construí, tá? Tem um vídeo sobre ele aqui na playlist de projetos do canal, beleza? Aqui ele vai ter o papel de jogar o sinal da guitarra hora para o afinador e hora para a cadeia de efeitos. Então quando eu pisar aqui e estiver na luz vermelha, vai estar no afinador. E quando eu pisar de novo e estiver na luz amarela ligada, ele vai estar jogando aqui. E quando ele estiver no afinador, o sinal lá no amplificador vai ficar mudo, tá? Então beleza. O primeiro pedal aqui, depois do Switch, vai ser um pedal de tonalidade que é o AUA. Esse aqui é um AUA Crybaby, tá? Saindo dele, vai para o primeiro pedal de ganho. No caso aqui é um Heavy Metal da Oliver, ok? Saindo dele, vai para o Vintage Overdrive da Joia, ok? E aí nós vamos para mais um pedal de tonalidade, no caso aqui é o Equalizador da Grooving. Eu fiz um vídeo recentemente sobre esse pedal para falar sobre esses Knobbs aqui que estavam faltando, tá? Dá uma verificada lá. E saindo aqui do pedal equalizador, a gente vai para o pedal de modulação, o Chorus, tá? Esse aqui é um Chorus da Audio Box, é o Crystal Box, é um pedal bem robusto ele. E saindo dele aqui, nós vamos jogar para o Flanger, que é esse Axis aqui da Giannini, esse pedal, ok? Saindo desses pedais de modulação, a gente vai para os temporizadores. Então aqui eu tenho esse Grey Tone, é um Delay, tá? Saindo dele, a gente vai jogar no Moir, que é um Reverb, e do Moir nós vamos jogar para o Looper da Amon, tá? Esse aqui tem que ser o último mesmo, porque como é o pedal que cria as camadas, né? Você pode gerar as bases aí para você ensaiar e tal, ele precisa sempre ser o último pedal da sequência aqui, tá bom? Então é isso, galera, eu vou ligar aqui os cabos agora, tá? Só fazendo um adendo aqui, tá? Se eu tivesse um Fuzz, por exemplo, ele teria que ficar mais ou menos aqui, depois do A-O-A e antes do equalizador, tá? Então ficaria aqui provavelmente antes ainda desse Half Metal, tá? Assim como se eu tivesse um Phaser, eu estaria colocando ele aqui junto com os pedais de modulação, provavelmente depois desse Flanger aqui, tá? Então essa aqui é a forma que eu encontrei que funciona melhor. Agora eu vou ligar o cabeamento aqui do Pedal Board. Eu vou ligar o cabeamento aqui do Pedal Board. E aí pessoal, o Pedal Board montadinho, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você termina fica bem bacana. Então vamos fazer um teste aqui agora da parte da energia. Vamos terminar aqui do Pedal Board. Então aqui já temos o AB Switch funcionando. Overdrive, Heavy Metal, Equalizador, o Chorus, o Delay, Flanger, Reverb e o Looper. Agora a gente precisa ver também aqui a questão do afinador, né? Vamos plugar aqui rapidamente. No vermelho, né? No vermelho. O afinador já está respondendo ali também. O afinador já está respondendo ali também. O afinador já está respondendo ali também. Música 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 Música